Oi amoras, tudo bem com vocês? Pessoal, olha o que a gente vai tá pintando hoje, vou fazer pra vocês o passo a passo completo dessa linda cesta. Esse aqui foi o primeiro trabalho que eu pintei, então eu coloquei extensio, folhinhas fantasma, pra vocês verem que pode o extensio dar um charme todo especial na sua pintura. Esse daqui, gente, eu não coloquei pra vocês verem que mesmo você que não tem extensio vai conseguir reproduzir esse trabalho, tá bom? Então, é da minha portila 4, esse é o risco de número 1, se você ainda não adquiriu, eu peço que você me chame no WhatsApp, compre apenas 20 reais, 12 riscos e vamos pintar esse lindo trabalho. Vamos pintar? Gente, eu risquei o meu risco aqui, tá? No tecido, lembrando que pra unir as duas partes, às vezes é necessário você cortar um pouquinho da lateralzinha da folha, devido a margem da impressão, tá? O importante, gente, não é as duas folhas ficarem alinhadas, o que tem que ficar alinhado é o desenho em si, tá bom? Porque isso depende muito da configuração de impressora pra impressora, pode variar bastante, se acontecer de você achar que o seu risco ficou, não ficou certinho, você tenta encaixar unindo as pontas das folhas direitinho, da rosa, importante é o desenho ficar bem certinho, tá? Ó, aqui eu já passei pro tecido, vamos começar fazendo o fundo, tá? Então, o fundo é essa parte de cima que a gente vai tá fazendo aqui, tá? Sempre lembrando que pra fazer o fundo a gente tem que ter um pincel, pituar de preferência, tá? Eu tenho aqui um condor 426, número 4, mas pode ser qualquer pincel que você se adaptar melhor, tá? Para o fundo, gente, eu gosto de usar um pouquinho de clareador, tá? Lembrando que esse aqui é um curso em apostila, onde você compra a apostila e faz a videoaula, acompanha a videoaula completa aqui comigo. Pra esse fundo eu vou usar o pituar, vou usar o clareador, tá? Com o clareador, gente, eu vou vir próximo aqui, ó, entre as folhas. Depois, pouco, não precisa ser muita quantidade, ó, venho aqui, ó, entre essas três folhas que tem o desenho, adiciono um pouco, tá? Não precisa muito, abaixo do botão, abaixo da alça aqui da cesta e aqui nessa lateralzinha onde tem a ponta dos galhinhos aqui nessa parte de cima, tá? Depois disso, eu vou vir com, pegando bem pouquinho, posso bater no pratinho, essa cor é o verde glacial. Ó, verde glacial, vou pegando bem pouquinho e vou adicionando onde eu coloquei esse clareador. Puxo pra fora só um pouquinho, não estendo muito essa minha sombra, tá? Ó, entre essas folhas bem aqui no cantinho, ó. Como o meu risco é grande, eu vou ter que ficar puxando, tá? A minha placa de pintura. Ó, coloco nos cantinhos, esfumo com movimento circular. Ó, agora a gente vai trabalhar essa parte de cima aqui, ó. Aqui, ó, na parte interna da alça, ó. Ó, um pouquinho. Aqui, ó, nessa lateral, onde tem esses cabinhos das rosas, tá? Só um pouquinho. Acima aqui da alça, ó. Bem pouquinho. Nesse cantinho aqui também, ó. Um pouco. Trabalha esse esfumado pra que ele fique bem descarregado, ó. Certo? Essa é a parte do fundo, tá? Feito isso, eu vou deixar esse meu pincel aqui de lado. Tá? Um pouquinho. E eu vou pegar um outro pincel. Esse aqui, gente, ele é da Tigre, referência 141, tá? Ele é o número 8. Você pode pegar aí qualquer pincel que você se adaptar melhor. Vou pegar a cor Terra Queimada. Tá? Ó, vou pegar uma isca de nada, gente. Bem pouquinho de tinta do Terra Queimada. Venho aqui, ó, entre essas duas rosas e a folha. Vou adicionar o Terra Queimada, levando para cima do verde glacial, ó. Pouquíssima tinta no canto do pincel, eu puxo pra formar esse degradê aqui, ó. Sempre lembrando que não é pra você cobrir o verde glacial, tá? Ó, você vai observar os cantinhos. Ó, adicionar. Puxo para cima. Ó, aqui tem um cantinho, ó. Então, eu venho com esse pincelzinho menor e eu preencho com esse tom escuro, ó. Com a sujeirinha, eu puxo aqui, ó, pra fora da folha, ó. Dou aquela esfumadinha. Ó, e cada cantinho desse, vem colocando um pouquinho do Terra Queimada, bem pouquinho, porque é um tom forte. Ó. Puxo pra fora. Ele vai ficar, assim, com essa aparência mais manchadinha. Quando a gente fizer todo o acabamento pintando as folhas, vocês vão ver que fica bem bonito, tá? Ó. Próximo da cesta aqui também, ou da alça da cesta, eu vou tá adicionando um pouquinho, bem pouco, ó. Só pra dar um pouco mais de cor, tá? Venho aqui, ó, nessa parte de baixo aqui, ó, dessa rosa que tá virada aqui entre essas três folhas. Adiciono nos cantinhos, ó, um pouquinho. Na parte de baixo aqui, ó, nessa parte de baixo aqui também. Adiciono um pouquinho. Tá? Agora, o que eu vou observar aqui, gente? Ó. Entre as minhas flores, acontece de ter os pequenos espaços, tá? Que será preenchido com esta cor. Tá? Pode pegar um pincel aí de número quatro, que é um pincelzinho menorzinho, pra que você consiga ter mais precisão na hora de fazer esse preenchimento aqui, tá? Essa parte que a gente tá fazendo, a gente chama de fundo, tá? Que vai ser a base pra gente tá pintando as flores, as folhas por cima. Em cada cantinho, eu vou fazendo o preenchimento. Pode manter o desenho perto de você, pra que você possa consultar qualquer dúvida que você tenha. Tá, ó. E se por acaso você fizer isso aqui, e depois que você pintar, você vê que ficou algum cantinho que não ficou bem preenchido, ou que você esqueceu, é só voltar e fazer com essa mesma cor e com o pincel pequeno. A cor que a gente tá usando aqui, ó, é o terra queimada, tá? Bom, aqui eu acho que eu já fiz, tá? O fundo que tava faltando. Agora, a gente vai trabalhar a parte do chão, pra gente vir trabalhando a cesta. Para a parte do chão, que é essa parte onde apoia as flores e a cesta em cima, eu vou tá usando as seguintes coisas. Eu vou usar areia, tá? Inicio com um pouco do clareador, o pincel pituar, ou o pincel maior que você tiver, tá? Pra ajudar a deslizar melhor, eu uso o clareador. Se você não tiver o clareador, pode tá usando, de repente, o diluente, tá? Ou trabalhar com o pincel seco, batendo a tinta no pratinho pra tirar o excesso. Também dá pra trabalhar sem precisar de clareador ou diluente, tá? Olha, não precisa colocar muito, só um pouco. Depois disso, eu vou vir, ó, com a cor areia. Se você não tiver o areia, pode ser o camussa, pode ser a cor kaki, ou kaki, não sei bem como fala, tá? Então, eu venho adicionando bem aqui na parte de baixo, ó. Desvio aqui, tem um botão, tá? Que tá caidinho, ó. Coloca a tinta próximos às folhas, às rosas, e eu vou puxando essa tinta. A pincelada, gente, nessa parte de baixo aqui, ó, é sempre na horizontal, ó. Na linha do horizonte, tá? Dou aquela esfumada, não precisa descer muito. Depois disso, eu vou vir com sépia, tá? Um pouco do sépia. Com um pouco do sépia, pega bem pouca tinta, tá? Eu vou vir aqui, ó, abaixo da cesta, pouquinha tinta, eu coloquei até bastante no pincel, ó. Venho esfumando. Ó, aqui eu vou subir, ó, pra fazer uma sombra. Vou trabalhar essa sombra com movimento circular. Observe que o sépia, ele não pode ficar muito intenso aqui. Por quê? Porque eu já vou estar fazendo a minha cesta com essa cor sépia. Se eu colocar e ficar um tom muito escuro, ele não vai se sobressair a hora que eu for fazer a cesta, ó. Nessa parte aqui, ó, adiciono um pouco. Certo? Vou deixar o meu pincel lá de lado, e eu vou vir com a cor terra queimada pra intensificar, tá? Pode ser o terra queimada ou o rústico. Eu vou usar o rústico. O rústico, ele é mais escuro do que o sépio, tá? Se vocês observarem, tem um desenho, uma linha no desenho de vocês, ó. Bem aqui, ó. Então, eu pego o pincel chato. Coloco a tinta de um lado só. E o que que eu vou fazer? Eu vou fazer esses contorninhos, ó. Coloco a cor bem próximo ao desenho, e eu puxo, ó, tá? Aqui, ó, eu vou subir um pouquinho, ó, bem próximo ao objeto, ó. A sombra bem próximo ao objeto. Vou trabalhar pra esfumar bem isso aqui, ó. Ó, faço o contorno da rosa que está virada, abaixo das folhas. Venho aqui, ó, abaixo do botão, vou colocar uma sombra, já vou colocar uma linha aqui, ó. Porque esse cabinho aqui, ele vai fazer sombra, tá? Então, eu já adiciono ali pra que eu não me perca depois. Ó, sempre puxando na horizontal. Venho aqui, ó, entre essas folhas também, ó. Vou adicionando e vou puxando. Agora, eu quero que vocês observem o seguinte. Eu estou imaginando que a minha luz está vindo dessa direção aqui, tá? Então, tudo que estiver voltado pro lado da cesta vai ficar com um tom mais intenso, certo? Pra que vocês entendam o conceito de luz e sombra. Então, quando a gente pega um desenho, a gente observa de que lado que a luz vai estar vindo pra você tá adicionando a sombra, tá? Ó, abaixo das folhas, tá? Vou colocar um pouco de sombra, não precisa exagerar muito, ó. Vou trabalhar. Após a gente fazer a pintura, a gente vai vir voltando fazendo os retoques. Provavelmente, eu venha escurecendo alguns pontos de sombra aqui nesse trabalho, tá? Então, aqui, ó, eu já vou deixar mais marcadinho que eu sei que esse cabinho vai fazer sombra, tá? Ó, abaixo da cesta aqui, ó, nesse cantinho, a gente capricha um pouquinho mais. Porque a cesta, ele é um objeto grande, então, ele vai fazer uma sombra um pouco mais intensa, tá? Certo? Acho que deu pra vocês poderem entender. Depois, a gente vai tá intensificando aqui, se achar necessário, tá? Então, a gente vai fazer a pintura das folhas agora e dos botões. Só que antes, a gente tem que pintar essa parte interna da cesta, tá? E pra parte interna da cesta, eu vou tá trabalhando com o rústico. Ó, pra fazer a parte interna da cesta, eu apenas... Vou preencher com rústico, tá? Lembrando que a parte interna, ela fica um pouco mais escura. A parte externa, eu vou trabalhar com sépia. E um tom mais escuro que o sépia, o rústico. Por isso, estou adicionando, ó. Só preencher, tá? Aí, você deixa sem preencher a parte do cabinho. Que a gente vai tá preenchendo com outra cor o cabinho das flores, tá? Pausa o seu vídeo agora nesse momento e faz o preenchimento da parte interna da cesta. Eu vou fazer o meu aqui e a gente volta. Ó, fiz o preenchimento, tá? Com tinta no canto do pincel, ó, eu vou vir aqui, ó, e eu vou distribuir, ó, com o cantinho do pincel, ó, esses pininhos assim, tá? Puxando pra cá, desta forma, certo? Ó, vou limpar bem o meu pincel aqui pra tirar a tinta. Vou pegar um pouquinho do areia, tá? E vou fazer isso, ó. Vou fazer uns tracinhos, ó. Só com a sujeirinha que tá no pincel. Por quê? A parte interna, ela não fica tão iluminada. Ela não aparece tanto, ó. Então, essa parte que tá mais em cima aqui, ó, pode deixar um pouquinho mais claro. E com a sujeirinha, você vem descendo aqui, ó, tá? É pra simular a trama. Ó, aqui eu posso passar um pouquinho de fora. Tá, ó? Aqui nesse meio, ó, você faz um pouquinho. Ó, é só umas pinceladas, tá? Tá um pouco mais evidente aqui agora, por quê? Tá molhado, depois que secar não vai ficar tão evidente, tá? Aí, a gente vai tá fazendo a cesta agora, a parte externa dela, tá? Pra cesta. Ó, eu vou pegar aqui o meu... Areia. E essa lateral aqui, ó, eu quero ela um pouquinho mais iluminada. Então, eu venho e coloco um pouco do areia. Tá? Essa borda aqui também, ó, um pouquinho mais iluminada. Então, eu jogo um pouquinho do areia. Certo? Agora, com o sépia. Eu vou acabar de completar o restante. Eu vou usar o pituar pra agilizar aqui pra mim, mas você pode usar um pincel maior, tá? Então, eu vou vir, ó, sépia. Olha. Essa lateral aqui vai ficar mais escura. Então, eu venho, ó, puxando aqui pra cima, ó, do areia. Vou trocar o pincel. Eu vou pegar aqui um pincel bem grande, que eu gosto de trabalhar com ele. Que é o da Castelo C522. Esse que é o número 16. Mas, se você não tiver um pincel tão grande, usa o maior que você tiver, tá? Aqui a gente tá dando a base, tá, gente? Estamos fazendo o preenchimento, ó. Pra depois a gente vir trabalhando a trama da cesta. Então, sépia. Olha, vou adicionando e vou movimentando bem o meu pincel, pra que essa tinta entre bem na trama. Se você estiver precisando de pincel, tá? Ou quiser trabalhar com os pincéis que eu utilizo, quem vende é a Flávia Artesã, tá? A Flávia Artesã, ela tem lá o kitzinho que eu utilizo. É só você falar que você quer o meu kit de pincel, que ela vai tá te passando, tá bom? E aí, você pode tá comprando de acordo com a sua condição financeira, tá? Não fica muito caro, né? Eu sei que pincéis, às vezes, podem ficar mais caro, ó. E eu vou fazer o preenchimento aqui, ó. Toda essa borda. O contato da Flávia, eu vou tá deixando na descrição do vídeo, tá? Ou qualquer coisa, vocês entram em contato comigo, que eu passo pra vocês. Ó. Tá, ó. Preenchemos. Toda a cesta. Olha, observe pra vocês, vezes, que onde a gente adicionou o areia, ele fica mais clarinho, certo? Agora... O que que a gente vai tá fazendo, ó? Ó. Eu vou pegar aqui nessa lateral, vou colocar um traço, ó. Eu vou simular os arames que faz a trama aqui, ó. Tá? Fiz isso, ó. Vou colocar assim, eu vou dar aquela esfumada nesse preto. Ó. Com o pincel de lado, esfumo, o movimento de vai e vem pra lá e pra cá. Eu não puxo muito. Certo? Vou limpar, lavar o meu pincel. Vou pegar a cor areia. Ó. E vou vir aqui no meio de onde eu coloquei o preto, ó. E eu vou colocar o areia, ó. Aqui e aqui. Tá? Aqui, ó. Tem aquela partezinha que é assim, ó. Eu venho, ó. Marco com areia bem aqui assim. E aqui embaixo eu puxo. Ó. Certo? Agora, eu vou pegar aí um pincel que eu gosto de trabalhar. Tá? Vou pegar aqui um Condor 421. Esse aqui, acho que ele é número 10. Tá? Vou fazer o quê? Ó. Vou pegar o... O areia. Tá? E eu vou, ó. Subir com essas pontinhas aqui que eu coloquei, ó. Aqui não precisa tanto, porque a gente vai dar acabamento na alça, ó. Só... Nesses pontos aqui. Pego tinta de um lado só e venho aqui, ó. Onde você colocou esse tom que ficou mais claro, ó. Sempre pegando mais tinta, eu venho dando, ó, as pinceladas, ó. Formando a trama aqui, ó. Curvadinho para cima, ó. Olha. Aqui na parte de cima, ó. Sempre pegando mais tinta, tá, gente? Essa parte aqui a gente vai deixar pra fazer mais pra depois, tá? Vem só até aqui, ó. Vou reforçar aqui um pouquinho. Ó. E aí Esse aqui, gente, vai secar, ainda vai precisar ser retocado, tá? Ó. Aqui, ó. Eu vou reforçar assim, ó. Ó, na parte interna, eu faço um tracinho pra lá, outro pra cá. Quando a gente fizer a alça, a gente vem dando um acabamento aqui, ó. Nessa parte aqui. Certo? Vamos trabalhar as folhas. Com o verde pântano, que é um verde bem escuro, ó. Vou pegar a tinta de um lado só do pincel. Tô usando aqui um pincel oito. E eu vou fazer o quê? Eu vou preencher, ó. Tá? Eu tô usando esse tom, mas se vocês quiserem usar um tom mais sequinho, tá? De repente, um rústico. Eu prefiro o verde, porque ele vai se sobressair melhor. A gente vai tá colocando esse verde, ó. Por cima do terra queimada. Puxo os galhinhos. Puxo os galhinhos. Ó, vou adicionar mais um aqui. Tem um aqui que ele passa por baixo. Preenche todos os galhinhos, tá? Vou preencher essa parte aqui e já mostro pra vocês como está iluminando. Galho preenchido, como o tom é bem escuro, talvez vocês não consigam ver aí. Mas, tá? Eu vou pegar a cor areia, vou pegar a tinta de um lado só, um pouquinho a tinta, e eu vou vir iluminando, ó. E a forma que eu ilumino os galhos são assim, gente, ó. Se eu preencher assim, ó, se eu preencher assim, ó, com o pincel pra cima. Puxando pra cima. Dessa forma vai dar a ilusão de arredondo, que é redondo aqui, ó. Observar qual galhinho tá por cima, qual galhinho está por baixo. Ó, esse galho aqui tá por cima, então, ele vai ficar mais iluminado. Sempre lembrando, gente, que eu faço isso aqui agora, mas daqui a pouco essa tinta, ela vai dar uma sumida. Então, eu vou voltar e retocar se eu achar necessário. Tá bom? Ó, ficou bem visível os galhinhos, depois secar a gente volta e retoca, tá? Vamos fazer as folhas, por quê? Porque aqui tem algumas folhas que estão por baixo da alça, e a gente pinta tudo que está por baixo primeiro. Então, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Já vou também agradecer aí você que comprou a minha porchila, tá? Que vai estar pintando junto comigo. Se tiver qualquer dúvida, pode deixar aí nos comentários, tá certo? Ou ir no meu privado e deixar uma mensagem pra mim, tá bom? Aqui a gente vai estar pintando as folhas, tá? Eu vou focar bem na folha e o botão, pra que vocês possam ver bem de pertinho, tá? E o processo de fazer as folhas, você vai repetir em todas as outras folhas, certo? Para as folhas, a gente vai estar usando três tons. Verde oliva para sombra, verde pistache para base. E eu tenho esse tom aqui, gente, ó. Olha esse tom. É quase um verde bebê. Porém, ele é mais bonito que o verde bebê. Eu fiz com branco e verde bandeira, tá? Bastante branco e um pouquinho do verde bandeira deu esse tom aqui. Eu gosto muito de iluminar as minhas folhas com essa cor. Mas, se você não quiser usar esse tom, você pode estar usando o erva doce, tá? O verde soft. Aí, a cor da folha, você faça aquilo que você tem disponível, tá? E aquela forma que você mais gostar, certo? Sempre lembrando que a gente vai pintar as folhas. A sombra da folha vai ficar sempre voltada para o lado da cesta, tá? Lembrando que a minha luz está vindo desta direção. Pensando nisso, a gente vai começar a fazer as folhas, tá? Então, eu vou fazer, ó. Aqui tem uma folha que ela está por baixo da alça e uma outra que está por baixo dela. Então, eu começo da seguinte forma, ó. Eu vou preencher a ponta aqui da folha com verde pistache. Ó. E essa lateral aqui também, ó. Tá? O restante aqui, ó. Por estar por baixo, eu vou estar preenchendo com verde pântano. O verde pântano, gente, ele é bem escurinho, tá? Ó. Divido a minha folha no meio. Então, essa lateral aqui, ó. Ela vai ficar mais escura. Aqui vai ficar um pouquinho escuro, porque está por baixo da outra folha, ó. Ó. Tá? Já dá uma folha bonita, tá? Se eu já quisesse deixar assim, eu poderia. Certo? E aí, eu vou preencher essa outra que está aqui por baixo, tá? Sabendo disso, ó. Eu venho com verde pântano abaixo da alça, coloco o verde pântano, puxo pra borda da folha, faça a mesma coisa do outro lado aqui que tá aparecendo só um pouquinho, ó. Certo? E aí, eu vou vir, ó, com o verde pistache na borda dessa folha que está por baixo e vou completar o preenchimento. Ó. Aqui, eu preciso colocar um pouquinho de verde pistache justamente pra ressaltar, ó. Pra ficar visível a folha que tá por baixo e a folha que tá por cima. Vamos preencher essa outra aqui, tá? E eu faço da mesma forma, ó. Ó, vou começar com o pistache, preenchendo, ó, quase toda a folha, ó, aqui nessa lateralzinha também, ó, que tá por cima, ó. Preencho com pistache. Essa parte aqui, ó, divido no meio. Um grumo de tinta aqui. Ó, puxo no em direção da cesta, essa parte central mais escurinha, ó. E eu esfumo. Essa borda aqui, ela vai ficar mais clara, por quê? Porque ela está por cima das outras. É o mesmo processo, ó. Ó. Ó, temos a nossa base. Ó, puxo em direção à cesta, que é o lado onde a gente quer a sombra, tá? Vou fazer mais um aqui pra que vocês possam entender, ó. Ó, verde pântano, que é o tonzinho mais escuro, ó. Ó, puxo em direção à cesta. Ó, puxo em direção à cesta. Venho com a tinta verde pântano, ó. Agora, do outro lado da folha, na lateral, ó, descendo. Ó, puxo descendo. Aqui eu vou sombrear um pouquinho, porque tá por baixo da pétala da rosa. E o restante, ó, eu vou completar com verde pistache, ó. Aí, eu venho mesclando bem, pra que os dois tons se unam. Ó, trabalho bem. Eu gosto de aguardar um pouquinho pra tá iluminando. Tá, ó, se quiser sombrear mais, escurecer um pouquinho mais, pode voltar, retocar, tá? Agora, eu vou limpar bem o meu pincel e eu vou voltar iluminando, tá? Eu vou começar lá naquela primeira que a gente fez, ó. Tinta de um lado só do pincel, eu venho aqui, ó. Adicionar a tinta ao lado contrário da sombra. Se a minha sombra tá pro lado de cá, o lado contrário é de lá. Então, coloquei a linha. Eu vou arrastar agora, sempre pegando mais tinta, tá, gente? Ó, a vírgula, ó, de dentro para fora, ó, tá? Desse outro lado é o contrário, então, eu venho de fora para dentro. Eu venho da borda, ó. Com esse verde bebê, que eu chamo de verde bebê, ó. Puxando para dentro, ó. Dou uma esfumadinha. Cuidado pra não colocar muita cor. Certo? Essa aqui, gente, ó. Vou iluminar só a bordinha aqui um pouquinho, ó. Tá? Ela tá por baixo. Venho aqui na outra, ó. Puxo, ó. Arrasto, ó, de dentro para fora, para a borda da pétala. Ó. E agora, ao contrário, ó. De fora para dentro, ó. Eu posso começar na parte de cima, ou eu posso começar aqui na parte de baixo, ó. Lembrando que essa que a gente tá iluminando aqui, ela tá por cima. Então, essa lateralzinha aqui, ó, ela vai ficar mais iluminada, tá? Ó, puxa para o centro aqui, a parte mais escura. Se a folha secou, você pode voltar e retocar. Então, eu vou iluminar mais uma aqui. E desta forma, gente, a gente vai fazer todas as folhas desse trabalho. Sempre observando as folhas que tá mais por baixo. Elas podem ficar mais escuro. Então, você vai lá e acrescenta mais verde e pântano nelas. Tá, ó. Então, observando a curvatura também, pra você criar essa lervura com movimento na folha. Então, você faz essa vírgula na hora de puxar. Certo? As dobrinhas, eu faço depois que já secou, na hora de retocar. Agora, a gente vai fazer o botão. Pro botão, é bem simples também. Observar, essa lateral vai ficar claridade, porque a claridade está nessa direção. O outro lado, eu acabo de completar com o verde pântano. No centro do botão, esfumo bem pra que esses dois tons se junte. Na parte de baixo aqui do botão, ó, vai ser o mesmo processo. Ó, só observar. Já o cabinho, ó, a gente vai puxar com o tom de verde mais escuro. Certo? As pontinhas aqui do botão, ó, eu pressiono o pincel pra fazer essa pontinha mais grossinha. Pressiono e depois eu puxo mais fininho, ó. De preferência. Fiz isso, eu vou limpar o meu pincel no paninho. Vou pegar o tom que eu tô usando pra iluminar, que é o verde bebê. E venho onde eu adicionei o pistache e vou tá dando uma leve iluminada. Depois que secar, eu vou vir com o pincel seco. Um pouquinho de branco. E vou iluminar esse lado aqui que a gente iluminou agora novamente. Só pra ressaltar a luminosidade, tá bom? Então, dessa forma, você repita o passo a passo em todas as folhas e em todos os botões. Eu vou fazer o meu aqui pra gente vir fazendo a parte da alça. Eu vou fazer o meu aqui pra gente vir fazendo a parte da alça. Eu vou fazer o meu aqui pra gente vir fazendo a parte da alça.